O Vida Velha do Vila Verde 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Há 30 que o acompanho, viu aqui, nos me encontro, acaso, jovem, era já laçura toda baixa na época, permissor, pessoa fantástica, era já nessa altura um investigador. Hoje, na sua carreira, sei que foi isso aí, incluído, licenciou-se, a sociedade se construiu, é um investigador. E ele não era só um investigador, é um investigador, num sentido largo, não estamos muito amigos. Meus caros, para um embagado, um abraço a todos, para você, agora vamos embagado aí, para um embagado, para levantar bastante. Não sei se está aí o Presidente da ANRB de Santamaro, o Sr. Vasco Antunes, ou alguém que represente-te? Estou a vê-lo ali, nosso amigo Vasco Antunes, o Presidente desta Casa, peço uma salva de palmas para ele. É um amigo também da Casa do Rio e está sempre nos almoço no André, a hora desses anos, pelo oficiador, pelo oficiador, que o nosso capitão está a dizer, que eu sei que o do Rio é, eu estou, eu, pessoalmente, estou em dinheiro consigo. Obrigado, senhoras e senhores, radicais da cidade de Lisboa. Nós temos que estar maldades e saber defender a província de outra. Só assim é que somos aceitos pela sociedade. Temos um respeito para o nosso povo, que há 130 ou 140 anos atrás, que nós somos representativos e somos artistas. Estamos a representar esse povo. Esse povo tem de ser representado com muita e muita dignidade. No final de encerramento, a quinta festa, convidá-nos ali fora, ao ar livre, vamos para a folia e vamos beber o governo da obra e comer o bolo. A Assembleia Geral, na direção da Casa do Rio, aqui ao lado, o Sr. Presidente. A Teresa, o Rodrigo, o Marcelo, é este. A Assembleia Geral da Casa do Rio. E o Sr. Presidente, ali com o bolo. O Rodrigo, o Sr. Vice-Prizeiro, está a chamar. Deus que Caileiro, o Sr. Presidente, ali com o Bolo. advento e o mais, faça a nossa fina casa e o mais, favor, 71. lhe vamos cantar os parabéns? Então, 1, 2, 3. Obrigado. 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 Boa tarde. E agora vamos ao ouvir geral. Eles vão fazer um ou dois voltamentos, como se a dança um vira numa reunião. O rei do meu Deus, o rei do, pois já com tudo a canta, em volta com o pau da lei, por ter boa ferramenta. O rei do meu Deus, o rei do meu Deus, o rei do meu Deus, e aulin, a obra com oelf. A brilha da Serra Dada, é que fica a minha beira, na linda terra de Godas, onde o meu irmão é que é feira. A brilha da Serra Dada, é que fica a minha beira. A brilha da Serra Dada, é que fica a minha beira, na linda terra de Godas, onde o meu irmão é que é feira. A brilha da Serra Dada, é que fica a minha beira, na linda terra de Godas, onde o meu irmão é que é feira. A brilha da Serra Dada, é que fica a minha beira, na linda terra de Godas, onde o meu irmão é que é feira. A brilha da Serra Dada, é que fica a minha beira, na linda terra de Godas, onde o meu irmão é que é feira. A brilha da Serra Dada, é que fica a minha beira, na linda terra de Godas, onde o meu irmão é que é feira. A brilha da Serra Dada, é que fica a minha beira, na linda terra de Godas, onde o meu irmão é que é feira. A brilha da Serra Dada, é que fica a minha beira, na linda terra de Godas, onde o meu irmão é que é feira. A brilha da Serra Dada, é que fica a minha beira, na linda terra de Godas, onde o meu irmão é que é feira. A brilha da Serra Dada, é que fica a minha beira, na linda terra de Godas, onde o meu irmão é que é feira. Amém. 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 Capitão, à Casa de Porto Lima, ao Sr. Presidente, ao Sr. Tesoureiro, ao Joaquim Pinto, que terem o grupo dele, a todos os populistas, a todos os grupos que aqui tiverem também para ver a nossa festa, ao meu amigo, Sr. que está esquecido lá em cima, ao Sr. José Maria, ao nosso pedra-meiro, que anda aqui a lutar pela vida, nos acompanha, de norte a sul, voltei bem a sofrer-nos com uma garrafia de gija, trazida da terra dele, óbvio, faria, não te esquecem, está bem? Obrigado a todos, vamos fazer a nossa saída, como é eventual, foi a cooperação de 91 anos desta bonita casa, Casa do Dinho em Lisboa. Música O alliances da cidade, yaşam da cidade, yaşam da cidade, yaşam da cidade a história, com uma garrafia de gija, a города a cidade,替ag 87 anos est obeus Música Vai macio, vai macio minha mamãe Vai macio da manhã Vai macio da manhã 해� o suor de study Eu enti, eu enti, eu enti, eu enti que for Ó minha novinha, café são patas 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 Ó minha novinha, café são patas